Olá, crianças pequenas, médias e grandes! Sejam todos muito bem-vindos ao Tolkien Talk Kids! Uhul! Meu nome é Paula Dugast, eu sou contadora de histórias E esse daqui é o primeiro de muitos vídeos de histórias do Tolkien adaptada para as crianças Pois é, eu não sei se vocês sabem, mas várias histórias que o Tolkien escreveu Eram histórias que ele contava para os seus filhos Então, né? Todas as crianças têm direito a conhecer as histórias maravilhosas que aconteceram na Terra-média E em todos os outros lugares que ele inventou! E para a gente começar esse quadro aqui no Tolkien Talk em grande estilo Eu vou contar para vocês a história que mora dentro desse livro aqui O Hobbit Você já conhece essa história? E é claro que um livrão desse não dá para ser contado num vídeo só Então se eu fosse você, eu já me inscrevia, eu já ativa o sininho Porque assim você vai ser avisado toda vez que chegar uma parte nova da história aqui no canal Oh, que coisa boa! Mas, antes de eu começar essa história, eu vou fazer uma pergunta para você que está aí assistindo esse vídeo Você sabe o que é um hobbit? Acho importante dar uma rápida descrição para vocês antes de começarmos a nossa história Porque nós, pessoas grandes, como eles costumam se referir a nós Já não encontramos mais hobbits andando por aí Eles eram um povo pequeno Tinham quase a metade da nossa altura Assim, no máximo do máximo, eles tinham um metro e vinte Gostavam mesmo de conforto Vida mansa e boa comida Eles viviam numa terra linda e cheia de verde chamada Condado Que fica lá no noroeste da Terra-média Os hobbits não têm assim nenhum poder mágico A não ser um tipo de magia que eles fazem para desaparecer Quando pessoas grandes e estúpidas como você e eu Aparecem com esse nosso jeitinho desengonçado, barulhento Que eles conseguem ouvir a milhas e milhas de distância Geralmente eles são gordinhos no abdômen, têm orelhas pontudas E adoram cores vivas Principalmente o verde e o amarelo E ah, uma informação muito importante Hobbits não usam sapatos Mas assim, também não usam porque não precisam, né? Porque os hobbits têm um pé muito diferente de nós humanos Os pés deles têm uma sola bem grossa, tipo um couro natural E também têm pelos Muitos, muitos pelos Os pés dos hobbits são cobertos de pelo Tipo cabelos na nossa cabeça Eles têm um rosto amigável E dão gargalhadas profundas e deliciosas Especialmente depois do jantar O que fazem geralmente duas vezes ao dia Então é isso Agora que vocês já sabem o suficiente Eu posso começar a contar essa história Que vai pro ar amanhã Aqui no Tolkien Talk Fique ligada, hein? Não vai perder nenhuma parte Porque essa história é muito boa Até aí Então vamos lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti